Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus desta terra, tu és o rei deste povo, és o senhor da nação Tu és, tu és a luz deste mundo, escreveu só para os perdidos Tu és a paz pros cansados, tu és